Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sejam todos bem. Gente, ontem eu não vim. Ontem chegou pra mim uma notícia a qual eu não queria que tivesse chego, não é? E hoje, a confirmação. Às vezes, a gente quer relutar contra a verdade, não é? Às vezes a gente quer, sei lá, que aquilo que a gente quer seja verdade. Às vezes a gente não quer aceitar algumas coisas que estão quase que postas, gritando na nossa frente. E se você é como eu, você precisa ter certeza de algumas coisas pra tomar algumas atitudes. Se você é como eu, você é o tipo de pessoa que não gosta de ser injusta e que não gosta de achismos. Você nunca vai acusar sem o devido respaldo, sem a devida certeza. E semana passada não apareci aqui, como vocês sabem, porque eu estava relutando se eu ia aprofundar aquilo que eu já tinha dúvida. E aí a gente fica meio que naquela inconstância. Eu dormi a semana toda, semana passada, tomando remedinho pra dormir, porque eu não consegui. O meu trabalho tá... Ai, meu Deus do céu. Vai demorar pra eu colocar em ordem, ainda bem que eu tenho feriado agora. E parte daquilo que eu tenho que fazer, eu tive que pedir pro meu sócio cuidar, porque eu não tenho como cuidar. Algumas coisas acontecem na nossa vida pra gente aprender. E outras coisas acontecem realmente pra nos tirar do eixo. Eu digo pra vocês e compartilho essa questão que eu passei semana passada, que eu passei ontem, que eu estou passando hoje. Hoje pra mim foi um dia muito difícil. Ontem eu dormi de ontem pra hoje à base de remedinho, né? Hoje eu passei o dia no sofá com a minha mãe, fazendo um andamento ou outro, cuidando de alguma coisa ou outra. Saí e fui resolver uma questão no fórum e... Depois fui ao cartório. Havia uma aquisição que eu estou pretendendo fazer. Enfim. Existem coisas que vêm na nossa vida como aprendizado. E outras pra ver até que ponto nós somos fiéis ao Senhor. Aos nossos princípios. Ao nosso caráter. A gente fala tanto, às vezes, sobre eu tenho caráter, eu tenho princípio. E, às vezes, quando nós somos colocados à prova, a gente tem que provar, nesse momento, o caráter que temos, os princípios que nós temos. Se a gente não é capaz de agir conforme aquilo que a gente fala, nós somos o resumo daquilo que se diz a palavra hipócrita. Então, explanando aqui pra vocês, pra que vocês entendam que todo mundo tem problema. Todo mundo tem dia ruim. Todo mundo tem dia mal. O meu ano passado não foi um ano bom. Foi um ano muito difícil. E eu imaginava que esse ano seria um ano muito bom, por tudo que eu sofri no ano passado. Por toda a minha história de vida. E chega esse ano. E aí... Pessoas que conhecem da minha dor, conhecem de tudo que eu passei no ano passado. Em vez de amenizar, pegam a ferida, colocam o dedo lá dentro e abrem, assim, ó. Rasgam. Às vezes você pode estar passando por um momento difícil. Às vezes a sua dor é maior que a minha. E aqui eu posso até estar sendo egoísta. Mas saibam, todo mundo passa por um momento difícil. Todo mundo passa por um momento ruim. Todos, 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 todos. Todos. Todos nós passamos. E isso não quer dizer que Deus não nos ame, que Ele não olhe pra nós, e que Ele não seja Deus. Vamos lá, pessoal? Orem por mim. Se você puder agora, diga, eu abençoo você, Jéssica. Eu recebo a sua bênção, recebo a tua palavra de fé. Tá bom? Vamos orar, vamos recitar o Salmo de número 31, o Salmo de número 44, o Salmo de número 91, 121 e 122. Tá bom? Diz assim. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa se a minha firme rocha é uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Pelo que, por amor do seu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na sua benignidade. Pois consideraste a minha aflição. Conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Nem tem misericórdia de mim, ó Senhor. Porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos. E um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua, fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor. Porquanto todos se colunhavam contra mim. Entendam tirar minha vida. Mas eu confio em ti, Senhor. E disse, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o seu rosto sobre o teu cérebro. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor. Porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios. Emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é tua bondade que guardaste para os que te temem e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da sua presença, das intrigas dos homens ocultá-loás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz da minha súplica. Quando eu a ti clamei. Amai o Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com largueza o soberbo. Esforçai-vos, ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais no Senhor. Agora, nós vamos recitar o salmo de número 44, que é um salmo contra a maldição, que é um salmo contra a maldição hereditária, que é um salmo contra a maldição proferida. Vamos recitar agora, para que o Senhor quebre toda e qualquer maldição contra a sua vida. Amém? Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com sua mão, e os plantaste a eles, como aflindiste os povos, e a eles os largaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço o salvou, mas a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena as salvações para Jacó. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundiste os que nos aborreciam. Em Deus nos alegraremos todo dia, e louvamos o teu nome eternamente. Mas agora tu nos rejeitaste e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes retirar do inimigo, e aqueles que nos odeiam nos tomam como saque. Tu nos entregaste como alvenas para comer, e nos espalhaste entre as nações. Tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a sua riqueza com o seu preço. Tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e a zombaria daqueles que estão na roda de nós. Tu nos pões por provérbio, entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos. A minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre. A voz daquele que afronta e blasfema por causa do inimigo e do que se vinga. Tudo isso nos sobreveio. Todavia não nos esquecemos de ti, nem nos havemos falsamente contra o teu conserto. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Ainda que nos quebraste, quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. Se nós esquecemos o nome do nosso Deus, e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho. Porventura não conhecerá Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. Sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelha para o matador. Desperta, porque dorme, Senhor. Acorda, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está batida até o pó, o nosso corpo curvado até o chão. Levanta-te em nosso auxílio e resgata-nos por amor das suas misericórdias. Agora vamos recitar o Salmo de número 91, que diz assim, O Salmo de número 91, gente, é contra toda e qualquer energia negativa, toda e qualquer energia ruim, que foi enviado por vacumba, por feitiço, que foi enviada através de encantamento, toda e qualquer energia ruim, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste pervinciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu-me ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o nosso refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pizarás o leão e a áspede, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois a mim se apegou com o amor. Eu o livrarei e pularei no alto retiro, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu o livrarei e o glorificarei. Só se eu aluei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora nós vamos recitar o Salmo de número 121 e 122, que são dois Salmos de proteção, tá bom? Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que me fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que guarda não te esquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para sempre. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos lá, pessoal. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos pedir para que o Senhor nos proteja de todo o mal, para que Ele nos livre de todo o mal, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor repreenda toda e qualquer energia negativa e para que Ele nos abençoe. Amém? Santíssimo Deus e Eterno Pai, louvamos e engrandecemos e exaltamos a ti em todo o tempo, porque sabemos que o Senhor é Deus e não existe nenhum outro Deus além de ti. Senhor, eu coloco diante de ti a minha vida, eu coloco diante de ti a minha casa, a minha família, eu coloco diante de ti, meu Pai, os meus sonhos, da mesma forma eu coloco, meu Deus, a vida, a casa e os sonhos deste que ora junto comigo agora. Meu Deus, que nenhum mal possa tocar, que nenhum mal possa interferir nos teus planos, nos teus projetos, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Guarda no Senhor debaixo da tua proteção, guarda no Senhor debaixo da tua infinita misericórdia, livra-nos, Senhor, de todo o mal, de tudo aquilo que não provém de ti. Repreenda toda seta, toda seta, todo laço, todo embaraço do diabo, quebra, Senhor, por tua infinita misericórdia e amor, tudo aquilo que não é seu. Repreenda, desfaça em nome do teu filho amado, Yeshua Hamashia. Meu Deus, que o seu manto de proteção, que as tuas asas estejam nos envolvendo dia após dia, e nos cobrindo de tudo aquilo que não provém de ti. Guarda-nos, meu Deus, do homem mau, do sanguinário, do roubador, do migrador, guarda-nos, Senhor, do mentiroso, do traiçoeiro, guarda-nos, Senhor, de tudo aquilo que não é teu. E ajuda-nos a andar contigo em todo o tempo. É o que te pedimos, e desde já te agradecemos. Amém e amém. Amém? Um beijo pra vocês, carinho no coração de vocês, que o Senhor nosso Deus nos abençoe hoje e sempre. Não importa a luta, a dificuldade, não importa aquilo que você tem enfrentado. Saiba, Deus é maior. Venha fazer parte dos meus estudos privados a partir de novembro as aulas vão correr normalmente, vai ficar completo agora em novembro, e eu quero você lá. Novembro vai aumentar o preço, não sei que dia, e depois não vai abaixar. Venha fazer parte pra você começar o ano de 2024 sabendo o que a Bíblia fala sobre a lei da atração. Como eu posso atrair pra minha vida aquilo que eu quero? Beijo pra vocês. Até. Tchau.